Galo, galo! Galo, galo! Uma semana especial na Associação Mineira de Reabilitação. O projeto Esporte Terapia recebeu um circuito de esportes radicais adaptados para pessoas com deficiências intelectuais cognitivas. E falou que tem diversão, desafios e criançada reunida, o galo doido já quer participar. Imagina para uma criança atleticana apostar corrida com o galo doido. Ou escalar uma parede com o incentivo do seu mascote favorito. Um abraço, um carinho, um gesto de apoio. Mesmo num ambiente onde as dificuldades fazem parte da rotina, não há quem resista ao carisma do galo doido. Tá feliz de ver o galo doido aqui? Demais! Já abraçou ele? Já! Qual que é o seu jogador favorito do galo? A torcida! A torcida? A torcida é sempre aquela animação ainda. Independente se o galo está jogando mal ou bem, a torcida tem uma paixão, uma felicidade incrível. Nunca ouviu o galo de verdade, então é a primeira vez que eu te foto com ele. Mas eu sempre tosse, ele vai perder o dia que ele ganhou e eu fico muito feliz. Para os pais, a satisfação de ver a alegria no rosto dos filhos. Aí a gente vai lutando pelos sonhos dos nossos filhos e levando principalmente a possibilidade de que não existe impossível quando se está em cima de uma cadeira de rotas. Dá expectativa, né? O meu menino mesmo é a terceira ou quarta vez que ele viu o galo doido e é a primeira vez que ele dá conta de ficar perto. Aí ele estava falando assim, nossa eu fiquei esses anos todos indo no estádio com medo dele, né? E aí agora está aí, brincando com o galo doido. O galo doido é parte fundamental dessa história. E tudo aqui, ó, perfeitamente adaptado para que as crianças possam se divertir, mesmo com suas limitações e superar as diferenças através do esporte. A gente faz adaptação, não dá conta de ficar em pé, então vai com a cadeira. Por exemplo, a gente tem aquela cama em elástica, então com a cama em elástica a gente pula com eles para eles sentirem o movimento. A cesta é alta, a gente levanta a cadeira e eles fazem a cesta, entendeu? Vocês estão sempre dando apoio e suporte para que eles possam... Sempre ajudando o jeito para eles alcançarem e serem iguais a todos. E me conta, andar aqui nessa cadeira, como é que é? É difícil ou é fácil? Tem que ter muito braço, porque depende do tipo de pessoa. Se ela for fraqueira, ela consegue ainda andar, mas ela não consegue andar com intensidade, que é o caso meu. E para despedir, um pedido que eu não tive coragem de negar. Qual que é o pedido que você tem para me fazer? Que você vá no jump! Qual que é o jump? Esse daqui! Aquele? Exatamente! Exatamente! Será que eu vou ter coragem? Então já que é um pedido do João, vou ter que ir. Aqui é galo! Galo, galo! Galo, galo!